Centralia é uma cidade localizada no estado da Pensilvânia nos Estados Unidos e é conhecida por ter servido de inspiração para a cidade de Silent Hill presente na famosa série de jogos e filme de terror então venha conosco e venha conhecer essa cidade E sejam todos muito bem-vindos a este canal se você for novo ou nova por aqui por favor se inscreva neste canal curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo o meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos Trinta e hoje nós vamos falar da história de Centralia já ouviu falar? a cidade que inspirou Silent Hill Centralia foi fundada em 1841 e durante muitos anos foi uma próspera cidade mineradora de carvão no entanto a cidade começou a enfrentar problemas graves em 1962 quando um incêndio em um aterro sanitário se espalhou para as minas de carvão subterrâneas esse incêndio subterrâneo ainda está vivo até os dias de hoje liberando fumaça e gases tóxicos através do solo então você já imagina o impacto desse incêndio o incêndio subterrâneo tornou a cidade inabitável a maioria dos residentes foi evacuada e suas casas demolidas hoje Centralia é praticamente uma cidade fantasma com apenas algumas poucas estruturas restantes as ruas estão rachadas e cobertas de vegetação e a fumaça ainda pode ser vista saindo do solo em alguns pontos então você imagina que atmosfera pesada tem por lá e isso serviu então para a inspiração de Silent Hill a atmosfera desolada e a história trágica de Centralia inspiram os triadores do terror Silent Hill de 2006 no filme a fictícia cidade de Silent Hill é envolta em uma névoa constante e possui um incêndio subterrâneo semelhante ao de Centralia essa conexão ajudou a criar a atmosfera assustadora e opressiva que é característica da série se você gosta de histórias de terror lugares abandonados Centralia é um exemplo fascinante de como a realidade pode ser tão assustadora quanto a ficção embora Centralia seja famosa principalmente pelo incêndio subterrâneo que começou em 1962 há também várias histórias e lendas urbanas sobre fenômenos sobrenaturais na cidade aqui estão alguns destes relatos mais comuns aparições e assombrações alguns visitantes e exploradores urbanos afirmam ter visto figuras sombrinhas ou fantasmas vagando pelas ruas desertas de Centralia essas aparições são frequentemente destritas como sombras humanas que desaparecem rapidamente são misteriosos há relatos de pessoas que ouviram os sons estranhos como passos e vozes sussurrantes até mesmo gritos vindo de áreas onde não há mais ninguém e esses sons são frequentemente atribuídos aos espíritos dos antigos moradores da cidade sensações estranhas muitas pessoas que visitam Centralia relatam sentir uma sensação de desconforto ou de serem observadas algumas destrevem uma sensação de opressão ou de energia negativa especialmente perto das áreas onde a fumaça ainda sai do solo gente ardendo e eu acho bizarro estar pegando fogo até hoje o incêndio até hoje não acaba nunca gente, isso não entra na minha cabeça mas vamos continuar com a história a estrada fantasma a Pennsylvania Road 61 conhecida como Draft Highway é um ponto popular para os caçadores de fantasma a estrada agora é fechada ao tráfego está coberta de grafites e é um local é um local que muitos afirmam ter experiências sobrenaturais e isso acaba gerando lendas locais algumas lendas locais falam de criaturas estranhas que habitam os túneis subterrâneos e as minas abandonadas essas histórias são muitas vezes contadas por moradores das áreas vizinhas e adicionam um elemento de mistério a já assombrar a cidade de Centrália misturei cidade com Centrália fui gostei cidade um dos relatos sobrenaturais mais famosos de Centrália envolve a aparição de um antigo morador chamado Alexander Rea Rea foi um engenheiro de Minas que fundou a cidade e foi assassinado por bandidos em 1868 desde então há histórias de pessoas que afirmam ter visto o seu fantasma vagando pelas ruas desertas de Centrália especialmente perto do cemitério local essas aparições são destritas como uma figura sombrinha e indistinta muitas vezes vista à noite ou em dias de neblina alguns visitantes relatam sentir uma presença fria e desconfortável perto do local onde Rea foi enterrado o abandono em Centrália começou gradualmente após o início do incêndio subterrâneo em 1962 e aqui nós temos os principais eventos que levaram o êxodo dos moradores principais sinais de perigo logo após o incêndio começar os moradores começaram a notar fumaça saindo do solo e um aumento na temperatura do chão em 1979 o dono de um posto de gasolina percebeu que a temperatura do combustível em seus tanques subterrâneos havia atingido níveis perigosamente altos agora você imagina esse incêndio subterrâneo com combustível olha o perigo está ali imagina a situação é para sair correndo mesmo problemas de saúde nos anos de 1980 a situação piorou quando altos níveis de monóxido de carbono e outros gases tóxicos foram detectados em várias casas em 1981 um incidente alarmante ocorreu quando um buraco de 45 metros de profundidade se abriu de repente no quintal de um garoto de 12 anos quase engole o menino imagina a situação o menino estava brincando no quintal e de repente um buraco de 45 metros quase engole o menino ainda bem que ficou no quase não aconteceu nada com ele evacuação e demolição em 1984 o governo dos estados unidos destinou mais de 42 milhões de dólares para realocação dos residentes de centralha a maioria das famílias aceitou a oferta e se mudou para as cidades vizinhas as casas abandonadas foram demolidas e a cidade começou a se transformar em uma cidade fantasma houve até mesmo a declaração de inabitabilidade em 1992 o estado da Pensilvânia condenou oficialmente todas as propriedades de centralha e a cidade foi declarada inabitável a maioria das estruturas restantes foi demolida e as poucas pessoas que decidiram ficar foram forçadas a sair com o tempo fico imaginando a pessoa está vendo a cidade pegar fogo há muitos anos e fica teimando de ficar lá porque o solo está pegando fogo por baixo e aí você fica vendo a fumaça o tempo todo e o chão quente como que as pessoas não queriam sair disso e o governo ainda estava ajudando essas pessoas elas não estavam expulsando essas pessoas para morar na rua não, elas estavam dando uma ajuda então como que não queria sair é muito apego, muito apego ao seu lugar, ao seu cantinho, ao seu lugar de origem hoje centralha é praticamente deserta com apenas algumas poucas estruturas e ruas rachadas cobertas de vegetação o incêndio subterrâneo continua a queimar e a cidade serve como um lembrete sombrio dos perigos da mineração de carvão e da negligência o incêndio subterrâneo centralha que continua ativo desde 1962 devido a uma combinação de fatores que dificultam a sua extinção então você fica imaginando como que esse incêndio um dia vai acabar, será que vai acabar? gente, é muito tempo, 1962, 2024, não acabou a natureza do incêndio, o carvão abundante, as minas de centralha contém grandes quantidades de carvão o que é um combustível altamente inflamável uma vez que o carvão começa a queimar, ele pode continuar a queimar por muitos anos especialmente se houver um suprimento constante de oxigênio a dificuldade de acesso, o incêndio está localizado em túneis subterrâneos profundos o que torna extremamente difícil alcançar e extinguir as chamas diretamente as tentativas de apagar o fogo com água ou outros métodos tradicionais falharam porque o fogo se espalhou por uma vasta rede de túneis então não tinha muito o que fazer, a não ser eu esperar que o fogo sossegasse por si mesmo mas parece que ele não sossega não, porque continua lá, queimando condições gelas e rachaduras no solo permitem que o oxigênio continue a alimentar o incêndio além disso, essas aberturas permitem que o calor e os gases tóxicos os fogos escapem para a superfície mantendo o fogo ativo então você imagina, tem umas rachaduras, essas rachaduras entram o oxigênio alimentam esse incêndio e a fumaça acaba saindo então a cidade vai estar sempre com essa fumaça, com essa fumaça tóxica propagação lenta, o fogo se move lentamente através das veias de carvão o que significa que pode continuar a queimar por mais décadas sem extinguir esse movimento lento também dificulta a contenção do incêndio então fica difícil, não é amor? eu achei assim, absurdo o fogo estar lá até hoje mas parece que é possível mesmo, falta de recursos, custos elevados extinguir um incêndio subterrâneo dessa magnitude seria extremamente caro e complexo o governo dos Estados Unidos decidiu que a realocação dos residentes era uma solução mais viável e econômica do que tentar apagar o fogo tentativas de contenção, barreiras ineficazes houve tentativas de criar barreiras para conter o fogo essas barreiras muitas vezes falharam devido a complexidade do sistema de túneis e a dificuldade de prever a direção do fogo esses fatores combinados explicam porque o incêndio em Centralia continua a queimar até hoje e a cidade acaba meio que servindo de exemplo de exemplo dos perigos e desafios associados a mineração de carvão e a gestão de incêndios subterrâneos sim gente, até hoje Centralia continua a atrair exploradores urbanos os turistas curiosos e caçadores de fantasmas apesar dos perigos associados ao incêndio subterrâneo aqui estão algumas histórias e atividades comuns de quem visita a cidade hoje esses exploradores urbanos que são muitas pessoas interessadas em locais abandonados visitam Centralia para ver de perto os efeitos do incêndio subterrâneo eles exploram as ruas desertas e as poucas estruturas restantes e as famosas rachaduras no solo de onde sai fumaça Graffiti Highway, a Pennsylvania Hot 61 que nós já falamos aqui no canal vamos dar mais detalhes agora que é um dos pontos mais populares que embora tenha sido oficialmente fechada ao público muitos visitantes vão até hoje lá até essa rota para deixar suas marcas com grafites e tirar fotos então a rota abandonada simplesmente se tornou ponto turístico inclusive no filme, se você assistiu Silent Hill existe mesmo essa rota que ela está desativada, trancada e a mulher passa lá com a menina, quebra aquele portão aí vem a guardinha e acha um absurdo e é um absurdo mesmo, desde o começo do filme o que essa louca quer fazer nessa cidade e se está abandonada e aí quando elas tentam voltar tem aquele buraco, mas na verdade elas já estão no plano espiritual e tem o plano físico, o plano real enfim, quem assistiu esse filme vai entender do que eu estou falando se você ainda não assistiu, assistiu no filme de 2006 tem umas duas horas de duração e eu assisti pelo Yusine Caçadores de Fantasma atoram um lugar assim por isso que Centralia é um destino para caçadores de fantasmas entusiasmados eles visitam a cidade à noite, à noite sempre à noite ao pior horário na esperança de capturar evidências de atividades sobrenaturais como aparições e sons misteriosos devem ter mesmo sons misteriosos e eu acredito sim que possa ser uma cidade repleta de espíritos que não encontraram o seu caminho ou seja lá o que for, entidades ruins existem vários documentários e relatos por aqui mesmo no YouTube de pessoas que vão lá pessoalmente explorar Centralia quem dera né, eu gostaria de conhecer um lugar assim mas é longe demais para mim esses vídeos mostram as condições atuais da cidade e compartilham experiências pessoais dos exploradores muitos desses exploradores eles relatam essa sensação de desconforto durante as suas visitas eles sentem que tem uma energia negativa uma atmosfera muito opressiva, muito pesada ali ali tem um baque bem complicado apesar dos riscos, a história única e a atmosfera a atmosfera misteriosa de Centralia continuam a fascinar e atrair visitas você teria coragem de ir até lá? disse para mim nos comentários eu não sei se eu teria coragem de ir até lá apesar de ter curiosidade mas essa questão do incêndio me pega muito mais do que das assombrações eu tenho mais medo do plano real do plano físico do que está aqui sabe do que é palpável do que de assombração então eu teria mais medo pelo incêndio do que pelas possíveis assombrações que tem por lá então só por isso talvez eu não iria mas é um lugar assim muito interessante para quem gosta de explorar lugares abandonados e voltando a falar um pouco desses exploradores de fantasmas muitos visitantes afirmam ter visto figuras sombrias ou fantasmas vagando pelas ruas desertas essas aparições são frequentemente descritas como sombras humanas que desaparecem rapidamente eles acabam relatando sons misteriosos esses sons estranhos como passos, vozes, vozes sussurrantes e até mesmo gritos vindo de áreas onde não há ninguém esses sons são frequentemente atribuídos aos espíritos dos antigos moradores da cidade sensações estranhas muitas pessoas relatam sentir uma sensação de desconforto ou de serem observadas alguns descrevem essa sensação essa sensação mesmo que muitos já descreveram de sentir uma atmosfera muito opressiva uma energia negativa e quanto mais perto você está das áreas de onde a fumaça sai mais negativa e mais densa fica a atmosfera e também a estrada fantasma então a estrada fantasma que também é recratada no filme Pennsylvania Hot 61 conhecida como Draft Hathaway é também muito popular entre os caçadores de fantasma a estrada nesse momento agora está fechada ao tráfego e é uma rodovia estadual que se estende por aproximadamente 131 km tem até um pouco mais que isso no estado de Pennsylvania dos Estados Unidos a rota é designada como Norte e Sul embora siga uma direção Noroeste e Sudeste conectando a outras rotas então atualmente a rodovia 61 segue traçada na antiga Centro Iturpinique uma estrada de pedágio que ligava uma cidade a outra e que foi concluída em 1814 em 1926 essa estrada tornou-se parte da S-120 e em 1935 foi redesignada como o S-122 em 1923 em 1963 a S-122 foi desativada e a rota 61 foi estabelecida em seu lugar devido aos danos que ocorreram nos incêndios de Centralia esse trecho da rodovia Sud Centralia foi fechado em 1993 e posteriormente coberto de terra em 2020 antes de ser bloqueada essa sessão era conhecida como Draft Headway e era popular entre os exploradores urbanos da cidade então eles foram fechados para não irem mais lá bom, se o governo fechou é porque deve ser muito perigosa mesmo essas rodovias também adivinhem o clichê de sempre mas é o que as pessoas relatam esses caçadores de fantasmas porque nessas rodovias ali da rota 61 e adjacente eles encontram figuras sublinhas fantasmas vagando por lá especialmente à noite e essas figuras eles continuam descrevendo como figuras humanas parecem humanas de longe mas elas somem de repente igual acontece dentro da cidade de Centralia acontece nessa rodovia 61 há relatos de vozes, de sons estranhos, passos e até mesmo de gritos vindo dessa rodovia 61 e esses mesmos sons também são atribuídos aos moradores da cidade então eu fico assim pensando a rota que chega até a cidade também está mal assombrada será que existem pessoas que durante a fuga pereceram por que as estradas estão mal assombradas também nesse contexto e você já conhecia a Centralia? já ouviu falar? você sabia que ela foi então inspiração para Silent Hill? diz aqui nos comentários se você acompanha a série Silent Hill de jogos ou de filmes e se você conhecia e se você não conhecia te convido a ir lá assistir os filmes de Silent Hill que são interessantes para quem gosta desse tipo de filme, de conteúdo muito obrigada por ter assistido até aqui e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo ajude o canal a crescer o seu engajamento me ajuda muito um beijo e até o próximo vídeo tchau